Música Seguradora não pode se recusar a contratar ou renovar seguro de pessoa com restrição de crédito disposta a pagar à vista. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Seguro de automóvel, de incêndio, de residência. Já existem vários planos para você proteger um bem contra riscos. O Véssio Júnior é corretor de seguros há cerca de 20 anos e explica que para uma pessoa contratar o serviço é preciso fazer uma análise dos dados do cliente. As seguradoras, elas analisam sim o CPF da pessoa, ou no caso da pessoa jurídica, o CNPJ da empresa. E muitas das vezes pode constar algum problema no CPF da pessoa, ou até mesmo no bem que a pessoa está querendo segurar. Este advogado explica que a recusa da contratação dos serviços para pessoas com restrição de crédito, mas dispostas a realizar o pagamento à vista, é considerada discriminatória. Havendo o parcelamento, a intenção de parcelar o prêmio, a seguradora pode, estando o consumidor negativado, a seguradora pode recusar aquela contratação. Por outro lado, se o consumidor, mesmo negativado, estiver disposto a pagar o prêmio do seguro à vista, apenas por esse motivo ela não poderia negar a contratação do seguro. Esse critério por si só seria discriminatório. Um caso como esse veio parar aqui no STJ. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a seguradora Porto Seguro. A operadora se recusava a contratar ou renovar seguro de pessoas com restrição de crédito, mas dispostas a realizar o pagamento à vista. Em primeiro grau, o pedido foi negado, já que um dos aspectos essenciais para o contrato do serviço é justamente a análise de risco. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento foi outro. Para o tribunal, ficou reconhecido o caráter abusivo da conduta da operadora de seguros. A Porto Seguro, então, entrou com recurso no STJ, alegando que a recusa constitui exercício regular de direito da seguradora. O relator do caso, na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, observou que, de fato, existem situações em que a recusa de venda se justifica e que a análise do risco pelo segurador é de primordial importância. No entanto, o relator destacou que a jurisprudência do STJ recomenda a adoção de alternativas, como a elevação do valor da pólice de seguro ou a exclusão de algumas garantias diante do aumento do risco que a pessoa com restrição de crédito pode agregar. Para o relator, a recusa de venda direta, sobretudo se o pagamento for à vista, é qualificada como prática abusiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.